Mano, imagina se tivesse partida ranqueada no Shindolife Fala aí rapaziada, aqui quem fala é o Madara e hoje trazendo mais um vídeo pra vocês de Shindolife E mano, é o seguinte, você já parou pra pensar se tivesse partidas ranqueadas de PVP no Shindolife? O que que isso mudaria? E o que isso traria pro Shindolife, né? De coisas assim, acho que algo de novo, o que que mudaria algumas coisas? Hoje a gente vai discutir sobre isso e tudo mais e o que que seria de bom se tivesse partidas ranqueadas Só bora! Mas antes disso rapaziada, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e agora sim, só bora! Mano, como vocês sabem né rapaziada, eu postei um vídeo né, antigamente falando que tirei PVP com top 1 de Shindolife E muita gente veio falar, mas Madara, como que você sabe que ele é realmente um top 1 de PVP de Shindolife? Você nunca tirou PVP com mais pessoas? Provavelmente deve ter muita gente aí que a gente não conhece que ganharia dele no PVP Sim rapaziada, realmente no mundo avante né rapaziada, do Shindolife Deve ter muita gente que a gente não conhece e que é muito boa em PVP tá? É, eu tô falando meio assim é porque eu tô meio doente tá rapaziada, por isso que eu tô falando baixo Mas tirando isso só bora! Então é verdade rapaziada, vocês não tão mentindo, realmente deve ter gente muito melhor do que ele Ou tipo, gente que deve ser tipo vasto em PVP e a gente não conhece ainda, entendeu? E qual que seria a maneira na minha visão rapaziada, de a gente conhecer ou saber quem realmente é o cara o melhor de PVP no Shindolife Como descobrir quem que é o melhor, tipo, quem que é o cara número 1 que tipo, ganharia de qualquer um Qualquer um não né rapaziada, porque não tem como saber exatamente o combo perfeito, o combo que ganha de qualquer um Porque no Shindolife não existe exatamente pessoas melhores do que outras Existe, lógico que existe, tipo, pessoas, exemplo, eu, Madara, tipo, só um exemplo Galhardo e Madara, quem é o melhor PVP? Galhardo Mas se eu tiver com o combo counter dele, provavelmente a vantagem maior vai ser minha Então não tem como exatamente saber quem que é o melhor, mas tipo, a gente tem como descobrir os melhores combos né rapaziada Porque normalmente, não depende só do jogador, mas da inteligência dele de criar um combo fantástico né Então só bora, e mano, porque a partida ranqueada, se tivesse no Shindolife, assim como tem no All Stars, que é um PVP né Eu sei que tem no All Stars velho, se eu não estou enganado, tem velho É x1 né, e quando mais você vai ganhando x1, você vai ganhando elo né, e você vai aumentando de rank Se eu não estou errado é isso, me corrija com o pessoal que joga All Stars aí se eu estiver errado, mas eu acho que tem isso Mano, imagina se tivesse isso no Shindolife E quanto mais PVPs os pessoal vai ganhando nessas partidas, mais ele vai marcando pontos E isso poderia ter um top global de PVP, de pontos né rapaziada Isso eu acho que fazeria os pessoal gostar mais do Shindolife e querer voltar até às vezes jogar mais Shindolife Porque mano, eu conheci bastante gente que parou de jogar Shindolife porque às vezes não tinha mais nada para fazer no jogo Tipo, tinha tudo upado, tinha todas as genkais já, não todas né, porque sempre quando vai atualizando vai lançando coisa nova Mas fica um negócio muito repetitivo, sempre aquilo de novo, tipo, é sempre as mesmas, tipo, não as mesmas coisas que vai lançando Mas entre aspas, é sempre subjutsu novo, genkai nova e modo novo E sempre vai ficando nisso, entendeu? E o fato é que você sempre vai ter ficando sempre upando, mas nada de novo extraordinário, entendeu? Então eu acho que se tivesse uma ranqueada no Shindolife, seria com um propósito mais diferente, entendeu rapaziada? Não ficar só em um pano, porque ficar só o pano, só isso, realmente é chato, entendeu? Se vocês concordam comigo e acham que deveria ter ranqueada no Shindolife, tipo, pelo menos para as pessoas, sei lá, tipo Conseguir uma biju nova, exemplo, você conseguiu uma biju nova, depois upou ela para 1900 2000, 2000, level 2000 que é o level máximo Depois disso, você vai fazer o que? Vai ficar matando os outros no server público? Por um momento, não vou mentir, é até engraçado você ficar enchendo o saco dos outros no server público Porque eu já fiz isso quando não tinha nada mais para fazer no jogo Mas, uma hora enjoa, entendeu? Ficar só tirando PVP para ganhar nada, tipo, realmente só por tirar a PVP Então, acho que se a gente tivesse, tipo, é... E, mano, a gente já descobri muitas coisas novas, entendeu? Porque eu acho que o Shindolife ia passar mais para aquele negócio competitivo Hoje já é competitivo, e sendo que a gente só tira PVP por gostar de PVP Imagina ainda se você tivesse a vantagem, não, né? A oportunidade da Hell Games mostrar que você é um dos melhores jogadores de PVP Tendo ranqueada, tendo top global de PVP Lógico, e que provavelmente eu não vou mentir, ia aparecer um monte de hack aí Como tentando pegar top global de PVP Mas uma hora ia acabar, né, pô? Se você ver um hack, denuncia e GG boiar, entendeu, rapaziada? Como a gente viu aqueles... Mano, não estou acusando, mas, cara, como que alguém pega 1500, dá 1500 rank up em um mês? É um hack super diferenciado aqui lá, rapaziada Pô, o cara... É a realidade, tá, rapaziada? Eu só falo a realidade Então, tipo, a gente... Se você morreu por um hack aí, supondo que ia ter partida ranqueada Ia lá, marcava o nome dele e denunciava E ia próximo, entendeu? Mano, o que vocês acham de partida ranqueada? Vocês concordam comigo, rapaziada? Vocês acham que seria uma boa ideia ter partida ranqueada no Shindolife? Pra mim, ia ser... Ia trazer o Shindolife mais pra esse mundo competitivo Ia fazer as pessoas jogar mais, entendeu? Treinar mais E upar as coisas que elas tinham pra chegar Tentar um dia pegar top global de PVP Então é isso, rapaziada Porque, mano, na minha opinião O melhor jogador de PVP a gente não conhece, entendeu? Não tem como saber O top 1 de PVP Porque, mano, o Shindolife não tem como mostrar realmente o top 1 Hoje eu posso encontrar um cara aqui que ganha de todo mundo Mas amanhã já deve ter outro que é melhor do que ele Tipo, é a realidade, entendeu, rapaziada? Então, mas tipo assim A gente sempre vai se surpreendendo Aprendendo coisas novas com... Quando a gente tira PVP com alguém que é melhor que você Exemplo, mano Ao invés de eu ficar triste, entendeu? Quando eu perco PVP pra alguém que é melhor que eu Eu fico feliz, entendeu? Porque assim eu posso adaptar o estilo de X1 dele E criar uma nova estratégia pra counterar, entendeu, rapaziada? Sempre em evolução, entendeu? Sempre em evolução Tentando se tornar melhor Então é isso Hell Games Traz partida ranqueada Se... Olha os comentários Se o pessoal não gostar da ideia Aí você não traz o Hell Games Mas comenta aí, rapaziada Ranqueada Hell Games Xindo Life Só bora, mano Se você apoiar a ideia Só bora Comenta aí Hell Games Ranqueada Xindo Life Tamo junto É nóis Falou Fui Música 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 Música